Apesar dos pesares, meu nome é Rússio Valdir do Acordo de Ondas. Primeira vez que estou aqui na estrada. Primeira vez que estou aqui no tipo desse grande evento. Esse encontro de cultura, que é uma coisa que estou acostumado a fazer fora do país, e fazer esse encontro de cultura dentro do país, é um contigo muito grande, de glória e de orgulho, de dizer ao povo aqui do Craxo e ao povo brasileiro que eu sou brasileiro, e que estou tocando para a minha gente dentro da minha terra. Apesar que eu faço um trabalho muito fora do país, hoje o meu orgulho é esse jeito que estou fazendo dentro do país, e falando para o povo que fala a minha língua. Estou muito orgulhoso com isso. Conto com vocês. Música Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Maria do Rosário, casa foi na roça, viventa, mandioca, quer tirar do chão. Das dores mais artista nasce o põe pro circo, nos braços do palhaço louca de paixão. O povo diz que Maria bonita ainda espera a vida de outro lopião. Só não se sabe de Maria parecida, desaparecida, dentro do meu coração. Maria de Luz mora no estrangeiro, pra longe foi levada por um alemão. Das cartas encantada, moça feiticeira, virou coruja e mora no cordão. Dentro da igreja, Maria da glória, piada arrependida, reza uma oração. Mas dentro dela, filho do vaqueiro, que diz que era o anjo da anunciação. Sete Marias tinha a vida dos meninos. Sete Marias dentro do sertão. Sete destino diferente, sete sina. Sete caminhão para o coração. Sete Marias tinha a vida dos meninos. Sete Marias dentro do sertão. Sete destino diferente, sete sina. Sete caminhão para o coração. Maria do Rosário, caso foi pra roça, viver da manjoca, quer tirar do chão. Das dores, mas a tiçada, se foi possível. Nos braços do palhaço, não entra louca de paixão. Pouco diz que Maria bonita, ainda espera a vida de outro lopião. Só não se sabe de Maria parecida, desaparecida, dentro do meu coração. Maria de Luntes mora no estrangeiro. Da longe foi levada por um alemão. Das graças encantada, moça feiticeira. Virou coruja e mora no cartão. Dentro da igreja, Maria da Glória. Piada arrependida, reta o coração. Mas dentro dela, filho do vaqueiro, que diz que era o anjo da anunciação. Da anunciação. Maria do Rosário, Maria parecida, Maria bonita. Você é pra ser nação. Você é pra ser, 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 você é pra ser. Você é de Maria. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nasce não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais pra plantar. Se plantar não nasce, se nasce não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Já tô de salva que poluição comeu. Deixa e de queda uma poluição comeu. Veja onde está poluição comeu. Nem o Chico bem sobreviveu. A terra estava aqui poluição comeu. Deixa e de queda uma poluição comeu. Veja onde está poluição comeu. Nem o Chico bem sobreviveu. Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Tá já dou a bola, tá cuidando a vida Porque desse jeito, você vai se machucar Já estou cansada, de ligar com a vida Minha despedida vai ser pra nunca mais voltar Baixa tua bola, pra cuidar da vida Porque desse jeito, você vai se machucar Já estou cansada, de ligar com a vida Minha despedida vai ser pra nunca mais voltar Se você pensa que eu morro de ciúmes, tu vai ser É ruim, hein? Se você acha que a distância entre nós me faz sofrer É ruim, hein? Meu bem, quero você só pra me namorar Se eu te perder, juro não vou chorar Vou colocar alguém no seu lugar pra namorar Meu bem, quero você só pra me namorar Se eu te perder, juro não vou chorar Vou colocar alguém no seu lugar Baixa tua bola, não vai cuidar da vida Porque desse jeito, você vai se machucar Já estou cansada, de ligar com a vida Minha despedida vai ser pra nunca mais voltar Baixa tua bola, pra cuidar da vida Porque desse jeito, você vai se machucar Já estou cansada, de ligar com a vida Minha despedida vai ser pra nunca mais voltar Se você pensa que eu morro de ciúmes, por você é ruim Se você acha que a distância entre nós me faz sofrer É ruim, hein? Meu bem, quero você só pra me namorar Se eu te perder, juro não vou chorar Vou colocar alguém no seu lugar pra namorar Meu bem, quero você só pra me namorar Se eu te perder, juro não vou chorar Vou colocar alguém no seu lugar Já estou cansada, de ligar com a vida Minha despedida vai ser pra nunca mais voltar Baixa tua bola, pra cuidar da vida Porque desse jeito, você vai se machucar Já estou cansada, de ligar com a vida Minha despedida vai ser pra nunca mais voltar Se você pensa que eu morro de ciúmes, por você é ruim Se você acha que a distância entre nós me faz sofrer É ruim, hein? Meu bem, quero você só pra te namorar Se eu te perder, juro não vou chorar Vou colocar alguém no seu lugar pra namorar Meu bem, quero você só pra te namorar Se eu te perder, juro não vou chorar Vou colocar alguém no seu lugar Se você pensa que eu morro de ciúmes, por você é ruim Se você acha que a distância entre nós me faz sofrer É ruim, meu bem, quero você só pra te namorar Se eu te perder, juro não vou chorar Vou colocar alguém no seu lugar pra namorar Meu bem, quero você só pra te namorar Se eu te perder, juro não vou chorar Vou colocar alguém no seu lugar Quando vim, 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 cantou Tui pra ver você Atrás da serra e o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Vim, 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 cantou Corri pra ver você Atrás da serra e o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Vivo como os olhos na madeira Quando vejo uma ponteira Que se louco que é você Fico de olheira levantada Para o lado da esconda Que atravessa você ver Olha, que já tô roendo unha A saudade é testemunha Do que agora eu vou dizer Quando eu na janela Me vim, 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 cantar Eu sou do sagamapá No maçapê No maçapê Quando o pipi cantou Quando o pipi cantou Corri pra ver você Atrás da serra e o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Quando o pipi cantou Corri pra ver você Atrás da serra e o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não me esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Vivo como os olhos na madeira Quando vejo uma poeira Pense logo que é você Fico de olheira levantada Para o lado da esconda Que atravessa o sangue Olha, que já tô roendo unha A saudade é testemunha Do que agora eu vou dizer Quando eu na janela Me lhe cruço Meu botaré Eu sou o sagalapá No maçapê No maçapê No maçapê Ei, no maçapê Ei, no maçapê Não, maçapê Não, maçapê Não, mê A CIDADE NO BRASIL